o saldo galera beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui seja bem-vindo ao canal Marcelo Tech e no vídeo de hoje galera a gente tá jogando aqui Greyzone para variar né tá falando live todos os dias no canal secundário link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado e hoje galera vou tá mostrando para vocês como vocês estarem pegando aí o kit tá bom não é bem da UNO né mano é da um um sei lá não sei que ela tá aparecendo na tela aí e esse kit galera consiste o que é no capacete assim no azul que a gente vai pegar e o colete também tá quer dizer eu vou tentar pegar né eu acho que dá para pegar assim é muito fácil mano você que tá começando basta você vir aqui na primeira cidade não teve né se você tiver no micro se você tiver nesta outra facção aqui que é a Lamang quase você vir aqui palangue e se você estiver aí com o seu shield você vai vir aqui o nosso são as cidades que são iguais para as três facções certo então a gente vai vir em bravo um que esse será que próximo a lembrar de aqui ó só você vir aqui em frente a uma checkpoint você vai descer aqui e nosso objetivo é vir aqui nessa torre de água tá porque aqui tem uma vez que se achar mano mas vamos tentar assim mesmo vamos tentar sem a chave porque a gente precisa da chave e vai abrir ali tá então eu vou tentar ir lá sem a chave não mano eu vou voltar lá na base vou tentar esse achado vou mostrar para vocês onde que é e depois a gente ver o que a gente faz então precisa precisar da chave para abrir uma portinha que tem lá que tem os kits né da da ONU né aquele que tinha azulzinho lá que é o capacete e o colete ah mas eles são bons galera assim como o jogo ainda vai acertar em alfa alfa para beta e o que que acontece tem certas colete certos capacetes certos bonéis que você pode estar usando tá que eles vão te dar uma vantagem onde que os botecos né não te acertam tá na não te dão tiro muito certeiro você já notou mas quando você tá com capacete bom o tipo os usear os escreves os botes daqui eles normalmente te acertam tudo na cabeça não é muito fácil ele se acertar na cabeça já quando você tá tipo por exemplo usando um bonézinho algo assim que não chama muita atenção eles não te mata mais contínuo no peito certo e a mesma coisa acontece aqui com essa opção aqui no caso dessa desse kit dessa e olha só e já tô me adão mano o cara já me acertou no braço tô com sangramento dois vou usar aqui uma vantagem você andando para caralho você viu aí ó e ó como é que eu tô vestido aqui eu tô com o melhor colete mano que tem o cara já me deu ele já tirou nove por cento do meu colete mano uma rajadazinha que ele mal me viu já me um extra saiu né E esse é um dos pontos pratos que eu tô achando no jogo é isso é justamente isso é o fato de você acontecer isso muito né onde você mal ver um maia um soldado um escreve como o pessoal chama ele te dá um tirozinho mano e você já já apanha mano já já leva lá para assim tipo muito forte o estilo dele você vai ver a arma do cara que matou ali eu vou chegar ali perto você vai ver que matou não né que me deu bastante dano você vai ver mano que o cara tá com uma arma que mano nada a ver eu acho que quebrou um braço quebrou o braço a usar o espírito você vai ver que o cara mano ele tá com uma arma ruim sem mira é com munição fraca munição que teoricamente não era para ele me dá tudo isso de dano mas ele dá tá não sei porque não sei o que que acontece nesse jogo tá acontecendo tá muito esbalanceado isso silenciador não tá valendo de nada no jogo porque você os caras te ver não resolve você bate neles atirando de longe não resolve eles te matam do mesmo jeito onde você está aqui é o cara que me deu o dano foi o que tá ali atrás deixa eu só verificar o que que esse aqui tem ó tá de mozinho pegar CRT Zinho aqui dele é mocinha né ele tá de mocinho mozinho o outro que me deu dano deixa eu ver acho que tá aqui por trás eu fui aquele mesmo é coisa que mesmo ó daqui ele vai tirou lá ó de mocinho me deu todo aquele dano ali me arrepentou né vamos lá então ali naquele prédio da ONU só que vai precisar da chave mano eu não trouxe a chave deixa eu deixar o tiro aqui em modo rajada ali como já vai estar mais perto dos caras não vai ser necessário tá utilizando a minha mira de 30 milímetros né então eu posso tirar a mira e colocar somente essa outra mira aqui que é para combate mais perto tá tem dois tipos aqui você pode entrar você pode pular por esse cantinho aqui pode passar pelo portão eu prefiro pular logo bem aqui mais fácil para tirar dessa casa aqui tá esse container porque bem ali às vezes tem uns carinho que fica aqui ó você pulando ali fica mais fácil você eliminar os caras que fica por aqui tá como aqui ó aqui dá de você pular bem aqui também eu pulo aqui tá de subir aqui tá e tentar matar o cara daqui de cima você sobe aqui em cima ali ou você pode só pular aqui e vindo aqui devagarzinho e você vai encontrar acho que dois ou três tá mas cuidado eles ficam às vezes andando por aqui e também tem os cara da rua ó já me viu ali ó e já foi um acho que vai ter outro vídeo aqui ó lá tá de pistola vai rodar feião já foi agora só tem que tomar cuidado aqui porque eu acho que vai ver os caras da rua como ele deu um tiro ainda ali dá a chance dos caras da rua minha filha aqui vai me cara Nossa senhora foi da rua não foi da nossa olha só mano na cara é aquele que eu falei ó tanto facilidade capacete não aqui o capacete não protegeria pegou na cara entrou aqui atravessou o seu cérebelo é bom que eu vou pegar as chaves agora moçada e vamos que embora alguns momentos depois a missão resetou né porque eu tô na última missão ela já resetou aqui aí eu tenho que pegar ela de novamente toda vez que eu morrer agora eu tenho que voltar aqui pegar a missão de novo cara tá lá eu vou vou dizer que há um mesmo não sei sem nada só vou levar a chave aqui que você precisou abrir lá deixa eu pegar aqui minha chave é a chave de NT né que são as que não vale Natan vale uma coisa assim deita vale certo para pegar aqui é só que a minha caixinha de chave eu deixo tudo organizadinho assim chave em caixinhas e fica mais fácil para depois eu precisar né agora agora você vai entrar aqui ó nessa casa aqui tá essa aqui a casa alguma também na minha rua para você abrir ela você vai precisar da chave e aqui ó essa aqui ó é NT1 é a chave que essa chave aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui NT1 essa aqui ó essa é a chave que você vai precisar para poder abrir ela foi disponível inclusive com os carinhas tá vocês escrevem aí eu mora se mata um outro aparece essa chave e aqui dentro a gente tem essas deixa eu fechar aqui para não sofrer nenhuma surpresa aqui dentro a gente tem essas duas caixas aqui são as azuis e aqui dentro onde você vai estar encontrando aí o que eu falei né que no caso é o capacete e colete da onda a maioria das vezes se encontra eles aqui pode ser que agora não apareça mano como só apareceu silenciador e duas munições aqui a HTPB 556 45 essa munição ela é 1040 de velocidade tá então ela é bem bem potente essa munição então ela se você não tiver se você não tiver no level 3 do grande você não consegue comprar ela você consegue formar ela aqui nessas caixinhas então mas basicamente é isso não sabe você chegou aqui aqui você consegue encontrar esses itens aí tá para você tá tá farmando né e ficar bonitinho né uma forma legal e você vê que esse esse item que eu tô usando aqui é você quase não leva tiro assim dano é mortal né você não morre tão fácil não sei se você escreve é os boteca ali no caso eles não te tá tanto dano assim quando você tá com isso aqui não sei mano tá meio desbalanceado né E aí E aí e tem outro aqui no mato ali ó também fechar né E aí e eu matei arist schools e aí ouro vindo aqui ó e e E aí já foi esse aqui deixa eu ver é tem mais um já foi foi nossa quase que não vai e é isso, simbora, vamos pegar a nossa extração, bem galera então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí a dica pra você pegar esse colete e esse capacete que é o da não sei falar essa coisa então é isso, valeu, simbora vamos pegar nosso aviãozinho e voltar pro lobby, tchau deixa o like galerinha, lembrando que tem live todos os dias no canal secundário, link na descrição e no primeiro comentário fixado, tamo junto é nóis, valeu, fui